Bom galera, como dizem por aí, antes tarde do que nunca, né? E hoje eu vou trazer pra vocês aqui o review da Anker Soundcore Motion Plus, beleza? Essa caixinha de som aqui, um dos melhores custo-benefício existentes nesse mercado de caixinhas de som e eu tenho certeza que vocês vão gostar delas assim como eu gostei, tá? E esse vídeo também não seria possível, né? Se eu não tivesse inscritos tão maravilhosos, bicho. Essas caixas aqui foram enviadas por um inscrito amigo meu, tá? Pra fazer vídeo aqui, né? E depois disso vender, só que eu tô gostando tanto delas que eu acho que eu vou ficar com essas duas aqui. Ele mandou três, né? Eu já vendi uma delas e eu acho que eu vou ficar com essas duas aqui, sinceramente. Gostei demais dessas bichas ligadas juntas. Bom, então é isso. Vamos começar logo esse review. Já deixa o seu like aí se você for inscrito do canal. Se você não for inscrito ainda, considere se inscrever, se ajuda demais e você vai ter sempre conteúdo de qualidade pra assistir. Primeiramente, né? Vamos falar do design, né? Que eu acho que nas caixas da Anker são um ponto mais fraquinho da marca. Apesar de tudo, quando eu vi essa caixa na internet, eu pensava que ela seria bem feinha. E quando eu peguei ela pessoalmente, eu não achei isso. Principalmente pela construção dela. Como vocês podem ver aqui, em volta dela, tanto na parte de baixo quanto na parte de cima, tá? É tudo borracha, beleza? Isso ficou muito bom no meu ponto de vista porque eu imaginava que ela fosse toda de metal, né? Antes de pegar ela em mãos. Dessa forma, você tem uma praticidade muito melhor de carregar ela pros cantos, tá? Eu pensava que seria ruim porque qualquer coisinha a caixa ia arranhar e tal. Mas não, tá? Ela é toda de borracha em volta dela. Aqui na parte de baixo dela, além dela ser toda emborrachada, ela ainda tem pezinhos de borracha mais grossos aqui. Pra caixinha não ficar vibrando. E ela realmente não sai do lugar de jeito nenhum. Nem mesmo no máximo. Aqui na lateral dela é onde fica o botão power, tá? É diferente, né? Ele não fica aqui em cima. O botão power fica aqui na lateral. E essa portinha aqui é a proteção, obviamente, de água pra o conector de carregamento, né? E também pra gente ligar um cabo P2 aí, caso queira, né? Ligar através de P2, né? Apesar de que hoje em dia quase ninguém usa P2 mais, mas tem essa possibilidade. Beleza? E aqui na parte da frente dela é toda com essa grelha de metal. E aqui vocês já podem aproveitar e ver toda a disposição aqui dos alto-falantes da caixa, tá? Vocês podem ver que tem tweeters, tá? Mais direcionados na diagonal, tá? Esses tweeters, eles ficam um pouquinho na diagonal. E temos aqui alto-falantes full range, tá? Que são responsáveis aí pela voz. E aqui os tweeters mais pela instrumentação. E aqui no meio nós temos um radiador passivo pra poder reforçar os graves, tá? Vocês devem até ter se perguntado o que é isso aqui na parte de trás, né? Além do soundcore que tá escrito aqui atrás, isso aqui é aberto, beleza? E aqui atrás desse nome soundcore fica mais um radiador passivo, né? Pra reforçar mais ainda o grave. Então você tem um radiador passivo na frente, tá? Bem aqui. E você tem mais um radiador passivo aqui atrás. E ele é protegido por essa paredinha de plástico emborrachado aqui. Que é pra poder, obviamente, não acontecer nenhum acidente aí e furar o radiador. O que que acontece quando você tem uma caixa com um som tão bem dividido igual essa daqui? Você tem uma percepção de estéreo muito grande nos canais, né? Bem divididos, principalmente porque esses tweeters aqui, eles mandam mais pro lado, né? O som. Então te dá essa separação de canal muito grande nessa caixa. Fora que você tem uma divisão de faixas de frequência pra alto-falantes específicos pra isso. E aí você tem uma caixa com todas as faixas de frequência bem presentes. Você tem grave, médio e agudo bem apresentados aqui nessa caixa. E bem definidos, tá? Com baixo nível de distorção. Justamente porque cada alto-falante desse fala onde ele deveria falar, né? Você não vai ter um alto-falante full range tentando fazer grave ou tentando tocar o som de um instrumento bem agudo. Então realmente o som dela é muito limpo. E foi uma das partes que eu mais gostei. E é justamente por causa desse projeto que ela tem aqui, né? De um som mais dividido. São 30 watts de potência no total aqui que a gente tem com esses alto-falantes, beleza? Na parte de cima dela, que é onde ficam os botões. E os botões dela são interessos aqui junto com essa parte de borracha, tá? O que ajuda a proteger muito bem da água, né? Já que essa caixa é IPX7 e você pode molhar ela tranquilamente, tá? E aí E aí Se inscreva no canal. Na parte de cima aqui nós temos o botão de reforço de grave, que eu recomendo utilizar se você for usar a caixa num volume mais baixo. Se você é aquela pessoa que gosta bastante de grave, se você ativar esse botão aqui, se você ouvir até uns 50%, 60% do volume, o som vai ficar com muita qualidade. E vai ter grave bem reforçado, o grave reforça muito. Mas a partir do momento que você levanta muito o volume, aí eu já não acho que o som fica muito legal. Mas tem um ponto que te salva nessa questão. Você pode instalar o aplicativo Soundcore e você pode regular a equalização da caixa da forma que você bem entender. Isso torna ela muito versátil, tanto para tocar fora de casa, quanto para tocar dentro de casa. Porque geralmente quando a gente está tocando fora de casa, a gente precisa de um pouco mais de médio, para que o som tenha mais volume. E aí quando a gente quer tocar dentro de casa, não precisa de um som tão alto. A gente pode aumentar um pouco os graves e os agudos, para ter um som mais limpo, mais bonito. Na parte de cima a gente ainda tem também volume para baixo, volume para cima. Tem um botão no meio com a logo da Soundcore, que é para poder a gente chamar assistente de voz, caso você queira chamar um assistente de voz do seu smartphone. E temos o botão de Bluetooth, que também é o botão TWS. Se você apertar esse botão e segurar, ele vai ficar branquinho. E aí você aperta também o TWS da outra caixa, e aí elas vão conectar e tocar juntas. E meu amigo, que pancada de som que essas duas caixinhas fazem, tá? Eu digo para vocês com toda a sinceridade do mundo, que você consegue volume igual a de One Boom Box, com duas caixinhas dessa daqui. A considerar pelo preço delas, que é de em torno de R$ 550,00 no máximo aí na China, e é dificilmente taxado, você iria pagar mais ou menos R$ 1.000,00, R$ 1.100,00 para ter praticamente o mesmo som de One Boom Box, que custa mais de R$ 2.000,00 hoje. Cara, uma caixinha só dessa daqui é capaz de brigar com a JBL Extreme, e não dá para charge não, beleza? Ela leva, sem dúvida nenhuma, de uma JBL Charge tranquilamente aqui, tá? E se você tiver duas, então, aí você já entra para a casa de brigar com a Boom Box, tá? Bom, nesse momento eu vou mostrar um comparativo aqui de duas Anker Soundcore Motion Plus contra uma Boom Box, tá? E no final desse comparativozinho ali rápido, eu vou deixar a minha opinião sobre o que eu achei do som pessoalmente, né? Vocês sabem que som você não tem como ouvir 100% do que é, né? Através de eu gravando no microfone e você ouvindo em casa. É mais para vocês terem uma ideiazinha mesmo, tá? Então, se você quiser entender melhor o que está acontecendo entre as duas caixas, eu recomendo você utilizar um fone de ouvido, beleza? 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto